Olha, tá à toa em casa e ainda não se vacinou contra a Covid-19 ou contra a influenza? A Prefeitura disponibiliza três pontos de imunização nesse feriado. A van da vacinação vai estar em frente ao hipermercado Moreira, no setor Coimbra, até às quatro da tarde. Até às cinco, também dá pra ir no centro municipal de vacinação, no setor Pedro Ludovico, em frente ao estádio do Goiás. E pra quem mora na região norte, é só procurar o Ciamis, do setor Urias Magalhães. E pra quem mora na região norte, é só procurar o Ciamis.